O jogo na tela pra galera Vamos lá, na tela, Simões valendo Fallen já começa eliminando o primeiro jogador Vocês nem foi tão rápido que mal tiveram o tempo O Hulk devolve ali com a força do Hulk mesmo Castilho já chega na sequência eliminando o Felp Notaro vai tomando um pouco de dano já nesse meio Na parte central de Porto, bela jogada da FC O primeiro round tá pra ser pra equipe do Open Gaming 1x3 apesar do double kill do Hulk Vamos ver, já levou dois, hein Tá forte Vai indo na morotagem Leva três jogadores Vai em busca da quarta eliminação Na ponte dos GRs No meio da Smoke não conseguiu encaixar ali as suas balas Só falta o Felipinho matar pra cada um levar um, Rigordox Olha só Castilho, FC, Gunsley, fala que cada um matou um dos quatro que já morreram E o Hulk levou os três que estão mortos É, seria um famoso jogo em equipe Literalmente Hulk Começa A tomar conta do respawn Dos GRs Vai olhando na ponte Não tromba ninguém por ali Já faz toda aquela volta Indo em direção agora Ao Bombsite B Parece clear Os jogadores estão dando o all-in ali Então os dois juntos Os dois juntos Na verdade não estavam defendendo nenhum Bombsite Hulk já tá ali pra plantar C4 Hulk Começa a fazer ali o plant Conseguiu sozinho Já levou três Ele pode fazer um all-inj melão Pode chamar o highlight Agachado do lado da piscina Os jogadores estão vindo pelas suas costas Não sabe? Mal posicionado Leva o primeiro Meu Deus É highlight Melão Que round faz o Hulk Levou cinco jogadores Plantou C4 Jogou sozinho o Gordox Sensacional Hulk Jogador do F4 Começando a milhão Jogador do F4 Everybody's talking about the breakdown C4 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 C4